Olá! Você alguma vez já viu como um lago respira debaixo da crosta de gelo? Ou como algumas pessoas esquiam no verão? Ou como fazem discos de vinil com água congelada? Não, isso não são clickbaits. Essas coisas realmente existem. Mostraremos tudo isso agora. Vamos lá! Você também acha estranho assistir as cenas com tanta gente? Acredite, conforme a câmera se afasta, tudo se torna ainda pior do que parece à primeira vista. Pessoal, cadê as máscaras e o distanciamento? Santo Deus, como ele fez isso! Será que é alguma solução especial? Ou uma caneca que esfria sozinha em alguns segundos? O que você acha? Não? Não tem alta tecnologia aqui. Eles apenas rebobinam o vídeo. E é isso. Claro que agora você vai dizer que adivinhou logo de cara. Bem, isso aqui parece ser outro animal estranho. Credo, que nojo dele se contorcendo nesta bandejinha. Hum, peraí. Sim, isso são meras bolinhas de metal. A gente enganou você. Isso é um experimento interessante, para o qual você precisa de uma placa de petre, rolamentos, óleos de rícino e dois eletrodos sob uma enorme tensão. Só não tente fazer isso em casa. A potência de uma tomada comum não seria o suficiente para isso. Peixe Pônio é você? Veja como ele é minúsculo. Mas isso aqui não é um peixe. Isso, na verdade, é um ovo de salamandra. Ouvir música no Spotify é para os fracos. O negócio é comprar um toca-discos de vinil e fazer você mesmo o disco do seu artista favorito. A propósito, isso não requer materiais difíceis e caros. Basta um pouco de água comum. Foi isso que uma banda sueca inventou para comemorar o lançamento de uma nova música. Os caras enviaram para seus fãs mais leais uma forma especial com a qual eles podiam fazer um disco de gelo. E você não vai acreditar, mas o som não é nada mal. Se bem que, provavelmente, depois disso, você pode dizer adeus à agulha. Se você é claustrofóbico, definitivamente não tem nada para você fazer neste navio. E não é por causa das cabines apertadas. Dá só uma olhada na largura deste canal navegável. Ele conecta os mares Jônico e Egeu e é considerado o mais estreito do mundo. E imagina só, ele tem apenas 21 metros. Para navios grandes, isso não é nada. No entanto, os turistas parecem não ter medo nenhum. Pelo contrário, até gostam. Portanto, esta difícil rota é percorrida por cerca de 15 mil navios por ano. Temos só uma pergunta. Como? Tá, até podemos acreditar que esses dois são loucos o suficiente para concordar em jogar tênis nas asas de um avião. Mas como eles fizeram com as rajadas de vento que interferem claramente na trajetória da bola? Bem, não sabemos a resposta para esta pergunta, mas a julgar pelo fato de que o vídeo nunca mostra uma jogada bem sucedida, com certeza há truques. Nada demais. Apenas uns camarões limpando os dentes de um mergulhador. Vamos seguir em frente. Parece que daqui a pouco o autor deste vídeo vai ser levado por um kraken. Diga a verdade, você já está preocupado? Bem, temos boas notícias para você. Ou seriam más? O negócio é que o vídeo mostra um processo natural completamente normal, embora raro. O lago congelado, nas imagens, é o Baikal, e ele realmente é capaz de respirar, mesmo naqueles meses em que uma crosta de gelo o separa da atmosfera terrestre. É assim que nossos seguidores ficam quando veem que tem vídeo novo no Refúgio Mental. Aliás, se você também quer ser o primeiro a comentar, se inscreva e clique no sininho. Essas garotas do vídeo estão, na verdade, participando de uma competição esportiva chinesa muito antiga. É como uma corrida de esqui, só que no verão, e com três pessoas. Parece uma boa gincana para um casamento, mas é melhor não tentar repetir isso em casa. A atividade que você vê na tela tem um alto índice de lesão. Ela requer uma sincronia fantástica. O menor erro de um dos membros da equipe pode terminar dolorosamente para todos. Há alguns séculos, quando esse esporte foi inventado, ele servia para treinar a coordenação dos movimentos dos soldados. Lembra alguém? Ele parece todos nós, antes de começar a assistir a um filme no cinema. Falamos antes, porque todo o balde de pipoca é comido antes do trailer, certo? Ou você é uma pessoa normal? Que monstro é esse? Parece algum tipo de robô do universo Star Wars. Será um novo amigo do R2-D2? Mas falando sério agora, essa é uma inovação do mundo da agricultura que em alguns anos, provavelmente, poderá ser vista em todas as grandes fazendas do mundo. Na área da suspensão desta coisa, existem sensores especiais que analisam cuidadosamente a localização das ervas daninhas em tempo real. Existe também uma poderosa arma laser que é ativada quando necessário e destrói tudo o que for inútil. Bem que a gente disse que parece ter o dedo do George Lucas nisso aí. Como é mesmo que dizem? Dance como se ninguém estivesse te vendo? Este cara manda bem nisso. Um exemplo a ser seguido. Ah, neste esporte aqui, nós definitivamente seríamos campeões. Diga se não é legal competir para saber quem gosta mais de dormir. Mas peraí, parece que mesmo aqui é preciso se movimentar? Igual em uma partida de futebol. Dá só uma olhada. O cobertor serve como um escudo com o qual o goleiro protege sua equipe. Já os travesseiros podem ser muitos. É com ele que os jogadores tentam nocautear os oponentes. Por que ninguém nunca nos mostrou esse jogo na infância? Parece que já temos planos para esta noite. Não dá para negar que essa é uma ponte bastante estranha. Como atravessar algo assim? Provavelmente isso é algo que daria para ser feito, em teoria. Mas isso não é uma ponte. O vídeo mostra uma exclusiva eclusa em arco localizado em Osaka, no Japão. Elas protegem a cidade dos efeitos de tufões e tempestades. Embora algumas pessoas céticas na internet duvidem que essa estrutura resistirá a um golpe realmente sério da natureza. O que você acha? Ei amigo, por que você está tão inquieto? Este é um olho de bolha. Um tipo especial de peixinho dourado com olhos enormes. Aparentemente, alguma pessoa atrevida simplesmente fez um desejo muito difícil para esse peixinho esforçado. E agora ele simplesmente não consegue sair do estado de choque. Lembra que os funcionários do Ministério da Magia entravam no sanitário para ir trabalhar? Isso aqui funciona com um princípio semelhante. Mas mesmo se você já andou nesse tobogã louco, provavelmente não teve tempo de memorizar como foi a viagem por dentro. Divirta-se! Alguma ideia do porquê alguém iria querer unir os chifres deste pobre animal? Um pedaço de pneu de bicicleta? Bem, não temos como saber com certeza. Mas provavelmente o dono deste touro simplesmente não queria que ele brigasse com os outros. Será que esse gênio não quer registrar uma patente? Apostamos que você não consegue adivinhar de longe o que é essa pilha multicolorida de alguma coisa estranha. Não, esta não é uma mina com minerais raros. Daremos alguns segundos para pensar. Ok, não vamos mais torturar você. Este é um grande cemitério de bicicletas localizado na China. O curioso é que a maioria delas está em boas condições de funcionamento. É, os residentes de Amsterdã com certeza não aprovariam isso. Uau, isso aqui é outro nível de criação de castelos de areia. Provavelmente alguns jovens gênios da arquitetura trabalharam nisso. Se bem que, de onde tiramos a ideia de que apenas crianças podem construir palácios de areia? Este aqui é o Márcio. Ele é brasileiro, do Rio de Janeiro. O cara já tem mais de 40 anos e mais de 20 anos de sua vida ele passou em um castelo de areia, que ele mesmo construiu. Os locais o chamam simplesmente de rei. Afinal, quem mais poderia se dar ao luxo de viver tão elegantemente? Márcio não só acorda todas as manhãs com uma vista linda, como também não paga nada por isso. E se você pensa que viver em uma casa tão incomum é uma tortura, você está enganado. Tudo é bem pensado aqui. Ele tem até uma biblioteca. A fachada do castelo, aliás, foi inspirada no arquiteto espanhol Antony Galdi. É, realmente lembra um pouco, né? Só que no caso do Márcio, o palácio foi concluído. Hum, achamos que a Meryl Streep não apreciaria esse... Bem, esse retrato diferente feito de fita adesiva. Mas não tire conclusões antes da hora. Tudo foi bem pensado. Quando você olha para a imagem contra a luz, é que a verdadeira mágica acontece. O resultado é simplesmente incrível. A única parte ruim é que essa obra não pode ser simplesmente pendurada em uma parede. O que será que é isso? A mandíbula de algum dinossauro pré-histórico? Nada disso. Esses aqui são os curiosos dentes de uma foca caranguejeira. É justamente sua forma incomum que ajuda esses animais a filtrarem o pequeno crio antártico, que constitui grande parte de sua dieta. A verdade é que os grills dos rappers perdem feio para esses dentes aqui. Espera um pouco. Você quer ver algumas histórias loucas da vida real? Nada monótono. Apenas ação. Apenas aventuras. Perseguições e brigas. Confissões de amor e traições repentinas. Não acredita na gente? Clique no link e veja por si mesmo. Nosso canal de animação diário privado revela os segredos mais profundos. E não se esquece de se inscrever.